Meu Deus, que frio é esse que tá fazendo? Gente, eu tô quase sentindo os meus dedos. E eu tô com um quadro de amigdalite, que eu não desejo pra ninguém. Se minha voz estiver diferente, porque minha garganta tá quase fechada, gente. Tá difícil aqui. Tamo com uma montanha de remédio aí pra tomar. Eu odeio tomar remédio. Oiê! Gente, no vídeo de hoje eu vim aqui pra comemorar junto com vocês que somos mais de mil inscritos. Calma, gente. Era pra eu fazer esse vídeo há muito tempo. Já chegamos em 1.600 inscritos aqui. Já rumo a 2K aqui no YouTube. Isso mesmo. Uma caminhada longa, gente. Tinha muita expectativa pros primeiros mil inscritos aqui no canal. E eu quero muito agradecer de todo meu coração a você que tá indo ou fora dessa telinha, que assiste os meus vídeos, que é inscrito aqui no canal, tá? A maioria das pessoas que têm assistido os vídeos do canal não estão inscritas ainda, gente. Então, por favor, se aqui embaixo ainda estiver o botãozinho vermelho de se inscrever, clica nele, se inscreve no canal. Vamos aumentar essa família. Vamos chegar a 2K aqui no YouTube. Ainda esse ano, quem sabe, dá tempo, né, gente? Dá tempo até de passar. Mas depende de você e do outro lado. Se inscreve aqui no canal. E eu quero aproveitar esse vídeo de agradecimento, gente, pra contar pra vocês um pouquinho da minha história e de quem sou eu. Eu nasci na cidade de Almenar, em Minas Gerais. Isso mesmo. Eu sou mineira. Nasci no dia 2 de julho de 1900 e, eu vou deixar um ponto de interrogação, que idade vocês acham que eu tenho? Geralmente as pessoas se surpreendem quando descobrem a minha idade. Então eu agradeço a Deus pelos meus colágenos ainda estarem bons, né? Não tão bons assim, mas dá pra quebrar um galho ainda. Eu sempre fui criada no interior. E ainda muito pequena, eu vim pra São Paulo e teve um acontecimento aqui com os meus pais, que não foi, assim, algo bom, que levaram eles a se mudarem para uma cidadezinha chamada Venceslau Brás, no interior do Paraná. E lá nós ficamos quase sete anos e morávamos em fazendas. Então, assim, vou deixar aqui pra vocês algumas fotos. Sim, gente, literalmente eu morava, assim, distante da cidade, tá? Não tinha luxo nenhum. Era roça mesmo. Então, assim, eu sou da roça, eu vim da roça. Então, às vezes eu falo isso pras pessoas, as pessoas nem acreditam, né? Mas eu sempre tive uma infância muito, muito, muito simples e eu era aquela criança que se divertia com qualquer coisa. Eu passava o dia no quintal e sempre era só eu, minha mãe e meu pai. Vizinhos eram muito longe uns dos outros porque a gente morava em fazenda. E eu sempre brincava sozinha mesmo. Eu inventava minhas próprias brincadeiras, brincava sozinha. E eu, na minha infância, sempre fui uma criança muito retraída, muito tímida pra tudo. E sempre agarrada ali com os meus pais. Mas eu era muito, muito obediente e bem bozinha. Minha mãe pode confirmar isso. Eu estudava no Paraná em escola muito humilde, gente. Em escola muito, muito, muito simples mesmo. Tanto que teve uma escolinha que... A voz tá falhando. Teve uma escolinha que eu estudei no Paraná que a professora era a mesma que fazia merenda. Então, ela dá... Eu já comecei na primeira série, tá, gente? Lá na roça não tinha esse negócio de... De... Como chama? De prézinho, nada disso. Você já começava já na primeira série. Então, tinha uma escolinha lá na roça, perto das fazendas. E a turma era pequena, né? Não era muita gente. Era uma escola com uma sala só, bem grande. E a lembrança que eu tenho é que a professora era a mesma merendeira, era a mesma que preparava a nossa merenda. Então, ela passava as lições pra gente, enquanto a gente tava fazendo a lição, ela ia olhar a merenda pra ver como que tava e tal. Era um negócio bem escasso, bem simples mesmo. Eu tenho uma lembrança de uma outra escolinha que eu estudei na roça, que geralmente as escolas lá no interior eram um galpão, assim, né? E não tinha divisões. Era um salão grande. E eu lembro que era uma professora, segunda e terceira série juntos na mesma sala. A segunda série estudava de um lado, a terceira série estudava do outro lado, a professora dividia a aluna no meio. Desse lado, ela passava a lição pra segunda série e do outro lado pra terceira série. Eu lembro que essa professora era até bem brava na época e tal. Tinha um coleguinha meu que dava muito trabalho. O nome dele é Jean, lembro dele até hoje. A irmã dele, Pamela, era a minha melhor amiga lá no Paraná. O nome dela é Pamela, né? Parecido com o meu. Geralmente quando as pessoas erram o meu nome, me chamam de Pamela, não sei porquê. Porque eu particularmente acho diferente. E nós duas fazemos aniversário no mesmo dia, dia 2 de julho. Só que ela, acho que eram, se eu não me engano, eram uns dois ou três anos mais velha do que eu. E o que eu já procurei essa menina, gente, vocês não têm noção. Eu já procurei ela no Facebook, no Instagram, porque assim, eu não lembro o sobrenome dela, da família dela. Já tentei procurar, mas nunca encontrei. Pamela, assim, um dia você assiste esse vídeo. Eu sou a Paloma, tá? Lá de Vencem no Abras, que estudava com você. Então, gente, eu ficaria muito feliz se eu encontrasse com ela um dia. Eu fico imaginando como que ela tá hoje, né? Casada, com filha, enfim. Muitos anos já se passaram. Era muito legal. Minha vida naquela época, minha mãe me levava a cavalo pra escola. Às vezes eu ia de charrete, gente. Era uma vida rural, assim, totalmente, 100%. Era muito simples. E pra chegar na escola, era uma aventura. Você não tem noção. A gente passava no meio de trilha, passava no meio de riacho, passava em plantação de tomate. A gente, lá no Paraná, tinha plantação de tomate. Era aqueles tomates bem grandões, assim, vermelhos. E eu lembro que a gente passava no meio da plantação, pegava tomate, ia comendo, indo pra escola e comendo tomate. Era muita aventura. No meio do caminho, quando era a época das cigarras, eu não sei se você que tá assistindo esse vídeo sabe, tem gente que nem sabe o que é. É um inseto, né? E aí eles trocam de pele. E a casca dela fica inteira no tronco da árvore, assim. Aí a gente ficava brincando de broche, a gente pegava a casca da cigarra e ficava prendendo na roupa, assim. Então, assim, até chegar na escola, era a Alta das Aventuras. Vou contar pra vocês um dia. Estava eu, belíssima, de vestido, indo pra escola e tinha que atravessar um córrego, um riozinho. Gente, aquele dia não era meu dia. E quando eu fui atravessar aquele riachozinho, eu pisei numa pedra com lodo e eu escorreguei, mas eu caí dentro d'água. Então, molhei a roupa toda e eu ainda tava indo pra escola. Só que faltava passar na casa de uma coleguinha pra chamar ela pra ir com a gente. O que que eu fiz? Passei na casa dela, falei pra mãe dela do que tinha acontecido. A mãe dela me emprestou uma roupa da filha dela, da minha amiga, e eu vesti a roupa dela. E minha roupa molhada ficou na casa dela. E a mãe dela lavou a roupa. E a gente foi pra escola. Na volta de tardezinha, a gente passava na casa dela de novo. E eu lembro que esse dia a gente ia com a roupa dela na escola e todo mundo, nossa, a fulana tem uma roupa igual a sua. E não sei o que. Tipo, eu morrendo de vergonha, eu não falava, eu não falei o que tinha acontecido. E realmente eu tava olhando a roupa dela. E aí na volta, eu passei na casa dela, minha roupa já tava lavada, seca, me troquei, deixei a roupa dela e vim embora com a minha roupa. Então assim, esse era um dos perrengues que a gente passava. Sem contar as coisas que a gente via no caminho até chegar na escola, né? Porque a gente passava no meio da mata atlântica, da natureza. Então a gente via muita coisa até chegar na escola, prear. Não sei se vocês conhecem aquele, parece um porquinho da Índia, um coelhinho do mato. Nossa, era uma diversão total, gente. Eu lembro que o sonho da minha vida era ter uma mochila. Tem uma foto minha que tem umas mochilas penduradas na parede. Aquelas duas mochilas foram as minhas primeiras mochilas que eu tive na minha vida. E o sonho da minha vida era ter uma mochila. Por quê? Porque eu levava meus cadernos, meu material de escola pra estudar numa sacolinha de mercado. Porque eu não tinha mochila, não tinha bolsa pra levar. Então assim, eu passei uma infância bem humilde, bem simples. É aquele ditado, né? A gente era feliz e não sabia. Mas eu dou graças a Deus pela vida que eu tive, pelos ensinamentos que eu tive, que me fez tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, independente da fase que você esteja na sua vida, valorize. Valorize cada momento. Tudo na vida é um aprendizado e tudo serve pra te moldar e moldar o seu caráter. E eu nunca imaginava na vida que um dia eu ia trabalhar e ser independente, dirigir em cidade grande, fazer faculdade, ter uma profissão. Pra quem veio da roça, como eu vim. Então assim, várias batalhas no meio do caminho. E eu só tenho a agradecer a Deus. E passamos lá quase sete anos da minha vida. E depois nós voltamos pra São Paulo. E estamos aqui desde então. Era isso pro vídeo de hoje. Eu queria só contar mais um pouquinho pra vocês sobre mim, pra vocês me conhecerem um pouco mais. Tem muita gente chegando por aqui, né? E se você ainda não assistiu os outros mais vídeos que eu tenho aqui no canal falando mais sobre mim, eu separei o canal em playlists. Então se você for em playlists, os vídeos estão separados por ter. Ficar mais fácil pra vocês encontrarem, pra vocês ir diretamente nos vídeos que mais gostam de assistir. Gente, eu vou pedir a opinião de vocês em relação ao conteúdo aqui no canal, tá? O que vocês querem ver por aqui? Deixa aqui nos comentários que eu vou amar ver a opinião de vocês. E você que está aqui comigo, que é inscrito nesse canal e que acredita nesse canal, eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Muito obrigada a todos vocês que estão inscritos aqui, gente. Exatamente de ontem pra hoje chegamos em 1.600 inscritos. E eu sei que pra muita gente isso é muito pouco, como se não significasse nada mais pra mim. Significa muita coisa. E quem me acompanha de perto sabe o quanto eu fico feliz por cada um inscrito novo que chega por aqui. Obrigada por tudo, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!